Agora demora pra noite. Sei lá, mano. Já fazia minhas horas. Dia é dia 2. Nem sei quantas horas eu fiz ontem. Fiz live todo dia. Gol, gol, gol! Gol, gol! Ontem um bocado a gente reclamou, falou que não notificou. Vem mandar mensagem que seguia e já não notificou. É porque muito tempo, né, filho? Correto. Sem fazer live, como é que eu notifico? Mas, mano, você tem que fazer todo dia, oh boy. Você vai ver se não vai dar bom. Correto, eu compro. Salve, Jennifer. Salve, Paulo Ariel. Salve, Cleomar. Salve, Addison. Salve, Ramon. Galera, já deixa o likezão aí. Compartilha a live naquele pique. Naqueles piques. Deixa o likezão aí, compartilha. Salve, Francisco Mendes. Salve, Luiz Otávio. Salve, Manel. Faziadinha, livezão tá um. Hoje tem Liga BDL. Salve... Tropa sem flotar, Tropa na humildade. Rapaziada. Hoje tem Liga BDL. Livezinha tá um, meu parceiro. Tamo treinando aí, oh. X treino. Campeonato diário, na verdade. Treinando aí pra Liga BDL, beleza? Linezinha, Tropa. Acabei de abrir a próxima e brota, Tropa. Não sei, mano. Prova... Não sei qual... Não sei se eu vou jogar esse campeonato, não. Salve, David. Salve, Cassio. Prova, já deixa o likezão aí. Compartilha a live. Vai compartilhando. Eu vou divulgar-me aqui no... No Insta. Eu arrasto. Vá... Puxa... A sala foi fechada, mano. Fechada só por... Puxa, fecharam a sala. aí é pica numa tá de sacanagem era só iniciar por acho que o cara é burrão tipo nem viu que tinha acabado de sala dele tá ligado salve pivete sabe ele é o que agora não é burra da gabi que agora não trabalho salve taís maia taís mania salve vito alves trova deixe o like e compartilha naqueles piques salve da igreja estamos no supremo valeu vitinho me chame a sala de partida que que eu insisto que já era dei gol x1 caponizada ah não mano eu vou ter me chamada em live relaxa joga uma ranqueada ai enquanto se bate salve mais lives tem lutamos juntos sua braba rapaziada o cara encerrou a sala lá mano vai criar outra vai criar outra sala acho perguntei pro patrocinador não sei lá joga um solo versus cred aqui fi enquanto isso mano esse capone é nerd velho o cara pegando a n94 mano moleque moante ninguém falou que era só 10 ai salve g77 rapaziada chega deixa aqui no braço não gostoso olha que doente olha esse moleque mano para de se assinar que é doente rapaziada moral desgastado ô boi bora jogar só que todo mundo de milha boi todo mundo com a jogar preta mano eu vou jogar de ninja senão foi moleque bora 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 como é que é todo mundo de ninja se quiser a morte se não tiver um nível bateu bora jogar pra se dar sorte salve a massa salve gensuals eu vou mandar lá olha esse nerd ó nerd eu to bem sabe luiz gustavus e vocês como é que vocês estão tá bem pra dar peito mano salve gs sobre o dv para da peito miseração tá ligado x x tá ligado x x eu tô com o seu a plantar o tiro vi tropa vi lega e aí você não sai morrer sabe vargas já era leãozada caminhada mano esse bicho é muito cagão mano o cara mandou ideia assim ó bora agora é tão precisado é mano o time o time da bd tá todos os times que não vai treinar com a s é seis horas só não tá s mas vai poder matar rapaziada tem um x treino mano vai poder matar não sei sabe guilherme tamo junto meu parceiro salve aí para o miguel tamo junto gabriel valeu josé valeu alan rapaziada chega mandando aquela fogueirinha compartilhando a live obrigado a todo mundo vem aqui no meio velho valeu sem pistola sem pistola só tontos a cor eu comprei que comprei o que é esse a amanhã esse capô é doente mano mas eu vou de a m vem toma e já tem 40 na sala por vem 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 bora 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 tô entrando chama aí chama aí chama aí faz o é de ser luta saradão tropinha ave maria do o que é que é o que é que é esse é esse é esse